A diversidade de solos e as condições climáticas somadas a diferentes aptidões de agricultores gaúchos tem facilitado o cultivo de um grande número de espécies de frutas durante todo o ano no Rio Grande do Sul. O pêssego é uma dessas alternativas e tem chegado a regiões em que seu cultivo comercial não é tão comum como no Noroeste gaúcho. A produção comercial de pêssego não é muito comum em Santo Cristo, no Noroeste gaúcho. Em uma terra onde tradicionalmente são lançadas sementes de soja, milho e trigo, novas cores e possibilidades passam a surgir. O nosso município não é tradicionalmente produtor de frutas. Tem-se uma tradição de muitos anos na bovinocultura de leite, na suinocultura e também nos grãos. As frutas em geral, o pêssego, que é da época agora, daqui a pouco a uva e logo mais os citros, que são as frutas com que o Henrique trabalha aqui na propriedade, elas se apresentam como uma alternativa, mais uma atividade que pode ser exercida na nossa região. E também, essa produção de frutas, ela atende o mercado local, porque ela fica na região de Santa Rosa e região de Santo Ângelo. Toda ela é comercializada na nossa região. Então, ela atende o mercado local, deixando de vir frutas de fora, para serem consumidas aqui na nossa região. O produtor Henrique Quis, de Santo Cristo, visualizou a oportunidade e mostra que é possível produzir na região e aproveitar a demanda local como um fator favorável para ampliação de mercado e geração de renda. Nós temos sete variedades, eu vou dizer na sequência da maturação. A primeira é a campai, é um pêssego branco. Em seguida vem o bonão, que é um pêssego para a indústria. Após, o rubimel. Em seguida, o charme, chimarrita e o ps1711, que é esse que a gente está agora verificando aqui. Temos também, que ainda não está produzindo, o libra, que foi recém plantado neste ano, e o fascínio, que começará a produzir ano que vem. Que é uma variedade após o chimarrita, com coincidência de colheita em algum período com o chimarrita. Qual que é a área que dá mais ou menos, que é destinada ao pêssego? São em torno de 4,5 a 5 hectares, são 1.700 plantas. Por que você acredita que é interessante investir no pêssego? Bom, nós investimos, nós produzimos além do pêssego, produzimos uvas e bergamota. Sim. E o pêssego é uma fruta que tem muito, muito bom potencial para comércio, muito procurado pelas pessoas para consumir. E eu não diria que é fácil de comercializar, mas é uma fruta que as pessoas estão acostumadas a consumir. E é num período que a gente não tem nem bergamota e nem uva. Então, também para a gente aproveitar a mão de obra, o nosso tempo, o nosso espaço, a nossa estrutura também. Então, eu projetei antes 4,5 hectares, mas tem uma boa parte das plantas que não estão produzindo, ou estão começando a produzir. Então, a gente conseguiu produzir aqui 25 toneladas em algumas variedades por hectare. Se a gente fosse projetar por hectare. 70, 80, 90 quilos por planta. Multiplica isso por 400 por hectare. Os resultados têm sido interessantes. Na safra de pêssego que se encerra, Henrique colheu mais de 60 toneladas da fruta. Para tanto, há um cuidado especial em relação ao manejo ao longo dos diferentes períodos do ano. Temos frutas de julho a janeiro, até fevereiro. Após ter um período que a gente não tem produção pêssego, no caso, a gente necessita fazer poda, a gente necessita controlar doenças, pragas, fazer raleio, que é tirar o excesso de frutas, colheita, classificação. São uma série de atividades que a gente precisa fazer. Então, a gente está terminando a colheita esse ano. A gente está trabalhando no pêssegueiro, desde maio, na poda. Após a colheita, a gente faz um manejo para manter uma poda verde, a gente fala, poda após colheita. Necessita controlar pragas, doenças, até o novo ciclo. E quais que são essas principais pragas que vocês fazem um controle? É um monitoramento, na verdade, que vocês fazem, né? Sim, é monitoramento e para verificar a necessidade de controle também. Então, a principal praga do pêssegueiro é a mosca das frutas, que é a principal. Depois tem a broca dos ponteiros, a grafolita, tem coxonilha. Basicamente, essas três. Primeiro, a gente começa com o tratamento de inverno, visando controlar principalmente coxonilhas e também diminuir o foco de doença. E esse ano, nós também não necessitamos usar inseticida para controlar a mosca. A gente usou basicamente armadilha isca para controlar a mosca, que é uma forma bem menos agressiva, bem menos contaminante de fazer o controle. Outro cuidado com o pomar foi a implantação de barreiras naturais. Se chama quebra-ventos arbóreos e na fruticultura isso é fundamental a ver. Por quê? Para evitar danos com ventos fortes, né? No caso da uva, por exemplo, o vento frio, ele é veículo de uma doença chamada antraquinose. Então, isso ajuda a evitar um pouco a entrada desse agente patogênico. No caso dos cítricos, o quebra-vento é importante para barrar ou diminuir a entrada da bactéria que causa o cancro cítrico. E também tem danos mecânicos causados pelo vento, que se ficar exposto ao vento, vento forte, pode haver quebra de ramos, pode haver uma série de lesões nas plantas e acaba prejudicando a produção. Também o quebra-vento serve para evitar a entrada de agrotóxicos, de lavouras vizinhas, que causam danos às plantas. Aliar interesse, conhecimento e gosto pelo que se faz pode gerar frutos interessantes. Aliar interesse, conhecimento e gosto pelo que se faz